Vida dos Santos, São Cláudio, 6 de junho. A província da Borgonha Oriental fulgurou com o grande brilho deste glorioso santo. Nascido em Salins por volta do ano 607, foi ao mesmo tempo modelo e oráculo do clero de Benzançon, quando após a morte do arcebispo Gervásio, cerca do ano 683, foi escolhido como seu sucessor. Temendo as obrigações desse cargo, fugiu e se escondeu, mas foi descoberto e obrigado a assumi-lo. Durante sete anos, desempenhou muito bem as funções pastorais, com zelo e vigilância digna de um apóstolo. Porém, encontrando então uma oportunidade de renunciar a sé, o que sempre buscara devido a sua humildade, e o amor pela solidão, retirou-se para o grande mosteiro de São Oiant, e ali tomou o hábito monástico em 690. Logo depois, usaram de violência para obrigá-lo a aceitar o cargo de abade. Tamanha era a sua santidade de fé e dedicação na conduta dos monges pelas vias da perfeição evangélica, que mereceu ser comparado aos Antões e Pacômios, e seu mosteiro aos do Antigo Egito. O trabalho manual, o silêncio, a oração, a leitura dos livros piedosos, especialmente da Bíblia Sagrada, o jejum, a vigília, a humildade, a obediência, a pobreza, a mortificação e a íntima união de suas orações a Deus, compunham toda a ocupação desses ardorosos servos de Deus. E eram o rico patrimônio que São Cláudio deixava aos discípulos. Seu falecimento ocorreu em 699. Outros santos do dia são Norberto, São Marcelino Champagnat, Santa Paulina, São Serácio, São Gudval.